Oi meninas e meninas, olha onde eu estou. Eu estou na parada aqui, né? Primeira parada para a gente tomar café, olha. Olha o ônibus. Aí a gente dá essa paradinha 20 minutos aqui. Olha como é bonita aqui, olha. Olha quem são mambai aqui, olha. É de verdade, meninas. Olha quanta são mambaia, quanta são mambaia. Olha Gisele, quanta são mambaia. É a primeira parada que dá depois que a gente sai de Unamá. Aí a gente pode ir lá para dentro, tem banheiro lá dentro, tem restaurante lá dentro, né? E quem não quer sair fica no ônibus, né? Mas eu vou gravar para vocês um pouquinho, um vídeo rapidinho. Não prometo que seja vídeo longo não, tá? Mas é só para vocês verem um pouquinho aqui, olha. Ó, né? Bonito, né? Isso aqui é muito lindo. Olha as plantas como são bonitas. Olha a paisagem, olha a natureza. Meninas e meninas, lá embaixo tem uns boi lá embaixo, olha. Tá dando para ver? Olha. Ó, essa parada aqui é muito linda, né? Bom dia. O meu nome desse lugar aqui? Esse lugar como é o teu nome? Já vai para a Saquarema já. Saquarema? Então, meninas e meninos, Saquarema. O rapaz falou que é Saquarema. Daqui a pouco a gente chega em Caxias, meninas e meninos. Já vai deixando um like nesse vídeo, já vai deixando um comentário que Mara está voltando para casa outra vez. Vim passar meu aniversário em Unamá. Aí agora é hora de voltar para casa, né? Sair do ar puro, né? E para voltar para a cidade de Duque de Caxias, né? Então, Mara vai voltar para casa. Já está voltando. O Júnior vai me buscar lá na rodoviária, né? E é isso, né? Olha, a visão que a gente tem, ela é o ônibus da mil e um, ali, paradinho ali, né? E eu aproveitei para fazer esse vídeo para vocês um pouquinho, né? Para esse videozinho diferente, né? Ó. E por aqui passa muito turista, muito turista, passa por aqui. Deu para descansar a mente, né? Deu para aproveitar bastante. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos que eu mandei para vocês. Vídeo da praia, né? Vídeo lá do Shopping de Unamá. Não, acho que eu não mandei do Shopping de Unamá. Não mandei, não. Botei no Instagram. É porque tinha música e não dá para gravar com música, né? Então, não dá. Mas quem tem o meu Instagram, viu, né? Olha que bonitinha. bonitinha, né? Deixa eu ver quantos minutos. Meninas, tem três minutos e pouco. Esse vídeo vai um vídeo pequenininho para vocês, tá? Para vocês admirarem a paisagem mais um pouquinho. Olha lá. Mais um pouquinho vocês admirando a paisagem. Olha lá. Olha como é bonito para lá, ó. Ó. Olha os boizinhos lá pastando, né? Pastando que fala, se não for, vai ficar. Tem outro boi lá também, olha. E o nosso busão da 1001. Nosso busão da 1001. Tá vendo que bonito? E é isso, né? Tá fresquinho, o tempo tá fresco. Dentro do ônibus tem ar condicionado. Ainda bem que eu não senti frio, né? E deu para aproveitar o passeio. Olha que espada de São Jorge bonita ali, ó. Não é bem espada de São Jorge, é espada de Santa Bárbara. Olha ali, ó. Aquela lança lá, olha. Grande, né? Nunca tinha visto dessa qualidade, não. Então é isso. Enquanto eu não subo, gravo para vocês um pouquinho, tá, meninas? Vamos mais ali na frente. Mais um pouquinho ali. Estou gravando para vocês. Vou gravar lá no final e a gente já vamos já entrar, porque já está na hora do ônibus sair. Mas dá para gravar mais um pouquinho para vocês, tá? Olha ali. Ó, vou virar a câmera para lá, tá? Olha lá. Ó. Aqui a gente, aqui tem os banheiros, restaurante. Olha o cachorrinho, que lindo, ó. Ó. O motorista tá ali. Ó. Acho que dá para entrar um pouquinho aqui ainda, né? Aqui a pessoa pode comprar lembrancinha, né? Se quiser comprar lembrancinha, ir no banheiro. Tem livros ali. Eu mostrei da outra vez, ó. Ó. Restaurante lá, ó. Para tomar café, comprar as guluzemas, olha. Pronto. 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 Agora a gente já vamos entrar, que está na hora do ônibus sair. Já estão chamando a gente para subir no ônibus. Mas deu para gravar para vocês. Não é mesmo? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.